A VTR-28 da Guarda Civil, a equipe M. Oliveira e P. Santos, prendeu um foragido da Justiça. Segundo informações, ele estava ali próximo ao bairro Esplanada. Estou aqui com o M. Oliveira. Como que foi a apreensão ali? Você estava em deslocamento? Isso, estávamos em patrulhamento pela Través Planada, quando nos deparamos com o indivíduo sentado num banco. Ao ver a viatura ele levantou e saiu andando assustado, causando a nossa suspeita. Nós o abordamos e em consulta, através do sistema InfoSeg, consultou que o mesmo era evadido. Ele era evadido de qual prisão? Ele estava na colônia, cumprindo pena, recebeu indulto e não saiu, não voltou. Por quais artigos ele estava preso? Artigo 55 e diversos 157, assalto e furto. Faz quanto tempo que ele está foragido da Justiça? Aproximadamente uns quatro meses e ele tem mais seis meses para estar cumprindo. Agora, P. Santos, ele está foragido da Justiça. Ele ganha, perde algum benefício? O que acontece com ele? A pena dele aumenta? Não, a pena não aumenta. Ele perde os benefícios de saídinha e passa a contar novamente o tempo que ele tem para cumprir a partir do dia que ele é capturado. E além dele, parece que estava em conversa aí, ele tem o direito de fugir, é isso? Isso, é constitucional. O direito de fuga, perante a lei, é previsto em lei o direito de ele tentar ficar foragido. Então, além de eles serem privilegiados com várias leis aí, ainda tem essa lei aí que privilegia ele podendo fugir do sistema penitenciário? É, independente do local, o que consta na lei é o direito de fuga do cidadão. E ele falou como que ele fugiu ali da prisão? Ele recebeu o indulto, né, a saídinha, a famosa saídinha, e não retornou. Então agora essa saídinha, ele não vai ter mais até terminar a pena dele? Isso, agora provavelmente ele vai perder o benefício, né, e vai cumprir esses seis meses direto sem o direito à saídinha. A pena não vai aumentar, como o Pessanto já falou, né, porque legalmente não existe uma punição para quem foge. É um direito dele fugir ou tentar fugir. Então ele não vai ser punido e receber uma pena maior por causa disso. A pena não agrava, ele apenas vai cumprir o que ele já havia sido condenado. Quem participou da ocorrência? O GCM Oliveira e Pessanto da viatura 28. O GCM Oliveira e Pessanto da viatura 28.